Olha que lindice de água suja, e isso limpando só um pedacinho do painel. Fala galera, beleza? Aqui LizTV na área. E começando aqui no canal com vocês o novo projeto galera, o Ninho 1994 de leilão. Ele ficou abandonado num pátio de leilão e queimou toda a pintura dele. E eu vou estar gravando diversas dicas aí pra você de como restaurar o seu carro na sua própria casa, gastando bem pouquinho. E pra estar estreando aqui esse novo projeto, vou pegar o painel do Uno aqui, que está todo encardido, todo sujo. Olha que imundice galera, olha que nível. Está empurado, está encardido. E eu vou ensinar aqui a forma caseira de como você limpar e restaurar o painel do seu carro e tirar todo esse encardido. O painel é totalmente encardido, aqui nas ranhuras, como vocês podem ver, por mais que eu passe um pano aqui e consiga arrancar, as ranhuras aqui do painel estão muito encardidas, então eu vou ter que passar um produto pra soltar, vou ter que passar um produto aqui pra dar uma revitalizada nesse painel. Vou mostrar que não tem mentira, aqui está um sol, está ruim de mostrar, mas olha, todo sujo, tem manchas, tem encardido aqui nos difusores de ar, aqui na parte do painel que está mais sujo. Todo, todo encardido aí, mas como eu falei, eu vou ensinar aqui a forma caseira, então gastando bem pouquinho, você vai deixar o painel do seu carro aí novinho. Bom galera, eu vou pegar aqui o painel, essa parte que está bem encardido mesmo, aqui não é só a poeirinha, ele está sujo aqui dentro da ranhura, aqui ó, vou pegar uma fita, vou passar bem no meio aqui, só pra depois a gente comparar o antes e o depois, então eu vou passar aqui, pronto, fitas passadas, agora eu vou pegar então aqui, vou ensinar vocês a fazer aqui uma misturinha caseira. Vou estar pegando dois baldes aqui com água, galera, ó, dois baldes aí, ó, se não tiver balde, passei um potinho, um balde eu vou deixar um pouquinho mais de água e o outro balde eu vou colocar bem pouquinho água, só pra misturar alguns produtos. Nesse balde que vai água limpa aqui, ó, com mais água, você vai jogar um paninho, né, vai umedecer bem ele aqui, um paninho que a gente vai estar passando ali no painel e aqui nesse balde que tem menos água, bem pouquinho mesmo, só uns dois dedinhos lá no fundo do balde, ó, vou pegar esse produto aqui, galera, ó, é um veja multiuso, ó, todo mundo tem na casa aí um multiuso, ó, não precisa ser da marca veja em si, desde que seja aqui, ó, um multiuso, ele já vai ser bom pra soltar o encarnido do painel. Vou pegar ele aqui, ó, eu vou fazer uma pequena mistura, ó, umas cinco apertadas, uma, duas, três, quatro, umas cinco apertadas, beleza. Vou pegar aqui também, galera, um detergente neutro, ó, todo mundo tem na casa um detergente neutro aí, ó, baratinho, dois reais aí, ó, tem que ser isso do amarelo aqui pra não agredir o painel lá, ó, pode ser o amarelo aqui que é o neutro ou pode ser também o sabão de coco que não agride o painel, tem que ser um desses dois, o sabão de coco ele é branco, ó, uma apertada, duas, três, quatro, umas cinco, seis, umas sete apertadas, sete apertadas do detergente neutro e umas cinco aqui do nosso veja multiuso. Vou pegar aqui, ó, eu vou dar uma misturada aqui agora, fazer uma misturinha caseira, ó, acho que vai ser ótimo pra soltar ali, ó, a sujeira do plástico do painel, ó, beleza, vou pegar agora o nosso pano aqui, ó, que já está úmido, ó, vou tirar aqui o excesso dele e vou molhar aqui agora com os produtos, ó, molha bem, daí aperta ele aqui, ó, aperta pra tirar todo o excesso da água, ó, que não pode molhar muito o painel, a gente vai passar levemente úmido. Vou pegar aqui no painel, ó, pano levemente úmido, vou fazer agora uma esfregaçãozinha aqui nele, ó, pra soltar aquele encardido, ó, passa, e quem tiver um pincel na casa também, ó, pode ser um pincel de detalhamento ou um pincel normal, vai pegar aqui na mistura, ó, passa aqui também, ó, tira o excesso e aplica aqui também no painel, ó, pra tirar, o painel é cheio de detalhinho, ó, pra ele remover da parte interna aqui do detalhinho, ó, a sujeira, ó, e vem, ó, dando todo o acabamento, ó, e lembrando que o detergente neutro, veja, não vai estragar, galera, ó, ó, pode passar primeiro com o pano pra dar uma umedecida, ó, né, uma umedecida boa e depois vem com o pincel, ó, fazendo toda a aplicação, ó, e se você perceber que não tá saindo a sujeira, pega o veja puro aqui, ó, e passa um pouquinho na ponta do pincel, ó, dá umas gotinhas, com ele puro mesmo e passa onde tiver alguma mancha, algum encardido, ó, que ele vai soltar com muito mais facilidade, ó, beleza? E quem não tiver o pincel pode passar aí com o pano mesmo, ó, chega forte, passa, vai molhando aqui o pano, ó, vai saindo a sujeira, ó, olha o encardido que vai ficando, vai molhando ele aqui, ó, com ele limpando e pegando mais produto, ó, tira o excesso, deixa levemente úmido e passa aqui, ó, ó, só não deixa escorrer nem nas partes, né, elétricas aqui do carro, nada, né, algum som, alguma parte elétrica, você não deixa escorrer só, você tem que tá bem levemente úmido o pano, ó, e vem, ó, passando tudo, remover todo aquele anos de encardido que tá aqui na peça, ó, daí com o pincel faz aqueles detalhinho, ó, que é ruim de fazer, aqui, ó, quando não alcança, vai tudo certinho, fazer essa parte que o vídeo não ficar muito longo, ó, beleza, olha a cor que ficou o pano de sujo, vou pegar agora aqui na água limpa, vou jogar agora pra limpar o pano meu aqui, ó, ó, olha que cor que ficou a água, a água tava limpa, ó, olha que cor que saiu, só daquele pedacinho do painel, ó, que cor ficou a água, ó, agora pega aqui, ó, a água limpa, né, tira bem o excesso, e agora vamos tirar todo o sabão aqui do painel, ó, agora vamos removendo aqui, ó, o próprio pano, pode ser um segundo pano, ou o mesmo pano que você molhou ali pra tirar a sujeira, ó, e vem, ó, então pra mostrar que realmente tava sujo, não era poeirinha, né, superficial aí, ó, e vem, ó, ó, já tá ficando mais bonitinho o painel, ó, aqui, ó, pra garantir, pra, jogo de novo na água, ó, tô mais uma limpada no pano, ou se pra lavar na torneira o pano, ou deixar o balde aqui pra ir mais rápido, até, vai soltar a sujeira no balde, e faço mais uma vez ali pra garantir que ficou bem limpo, ó, que removeu todo, né, o sabão, não pode deixar também o sabão secar, né, galera, senão pode correr risco de manchar, por mais que seja neutro, né, mas é bom tirar todo o produto, qualquer produto que você passar, é bom você remover todo ele aí, ó, ó, e como eu falei, viu que fogou uma manchinha, pega o veja puro aí, passa na ponta do pincel, passa no pano, aqui vai ficar limpinho, ó, beleza, feito isso, daí agora, galera, era só estar enxugando o painel, mas eu percebi que tem algumas partes que estão encardidas ainda, o que que eu fazia, ó, vou dar um pinguinho só nas partes que eu vejo que tá, meio encardido, ó, e vou passar aqui com o pincel, ó, e aproveita e já faz a misturinha, que já pula onde tá a mancha, ó, pica também um pouquinho de detergente neutro, ó, e mistura os dois aqui e faz, ó, nas partes que vocês percebem que tá manchado, não tá saindo encardido, ó, pode ser uma escova de dentro também, macia, que dá certo também, ó, lembrando que esse é um carrinho de 1994, então é um carrinho que tá bem encardidinho mesmo, ó, passo bem, pra deixar o carrinho zero, fala aí, ó, pego de novo aqui o meu pano, pego o paninho aqui, ó, molhei lá no balde, agora que passo aqui pra remover todo o sabão de novo, ó, lembrando que eu só estou repetindo o processo, que ainda continua saindo sujeira, olha isso, pra mostrar que realmente tá sujo mesmo, galera, no carro de vocês aí, que não foi um carro, né, que ficou abandonado, não vai tá tão sujo que igual o meu, né, a primeira passada que vocês fizerem aí, o processo vai ficar limpinho, mas ó, meu, ó, olha como ainda continua soltando, né, sujeira, ó, vou pegar uma parte limpa aqui pra gente ver, ó, ó, parte limpinha, vou passar, ó, até bom que ele já solta sujeira e já tira o sabão aqui, ó, sujou também, ó, então é de suma importância, né, galera, deixar o balde do lado pra você ir limpando o pano, senão não adianta nada, você vai pegar o pano e vai ficar passando esse pano sujo aqui, então vou limpar de novo meu pano, por isso que eu já deixo aqui o balde do lado, ó, vou jogando ele aqui, ó, aí chega uma hora que você vai ter que trocar essa água aqui, ó, porque no meu caso aqui, ó, olha que sujeira que já tá, ó, e isso que foi limpado só uma partinha de nada no painel ali, ó, a hora que limpar todo o painel vai precisar de um balde cheio de água ali, ó, pra limpar essa sujeira, ó, tira o dovo excesso e passa mais uma mãozinha aqui pra gratinho, né, que ficou bem limpinho, ó, então vou mostrar aqui no limpeza de painel, né, galera, por mais simples que seja, ó, se você não fazer direito, ó, ele fica sujo, ó, vou focar bem nas anholas aqui, ó, ó, pode apertar, pressiona pra tirar aquele encarnido que tá interno lá, ó, beleza, agora já removi todo o sabão aqui, já tirei toda aquela sujeira, eu vou pegar aqui um segundo paninho, ó, galera, peguei então o segundo paninho de microfibra seco e limpo, e agora eu vou enxugar ele aqui todo o painel aqui, ó, pra já deixar ele prontinho, né, seco e acabado aqui já, ó, e também eu vou ver, né, se não ficou nenhuma sujeirinha pra mim poder repetir o processo, lembrando, ah, ficou encarnidinho, não tem problema, repete o processo, não vai custar nada pra você passar de novo o pano aí ou o pincel, né, porque acontece, ó, o Uno aqui mesmo, ó, pra quem vir, ah, é só uma poeirinha, mas não era uma poeirinha, né, galera, daqui a pouco eu vou mostrar o balde ali pra vocês estarem vendo quanto tava sujo, ó, e com certeza vai continuar saindo mais sujeira, isso aqui é apenas um exemplo pro vídeo não ficar muito longo, depois que eu desligar a câmera, eu vou fazer certinho, vou dar uma geral melhor aqui no painel, ó, então, ó, enxuga tudo agora o painel, já deixa ele sequinho, e ó, galera, mudei aqui um pouquinho o ângulo, e olha como tava bem mais sujo encarnido o painel, olha a cor, ó, comparando, ó, e lembrando que eu não passei nenhum produto, agora quem quiser dar uma restaurada, uma revitalizada, você pode passar o hidratante de couro da 3M, ou tem o spray da Soft 99, que eu tenho vídeo aqui no canal também, ó, você tem que comprar um revitalizador para prástico, não compra silicone, o silicone, além de grudar poeira, com o tempo ele vai queimando o prástico, então compra aí um revitalizador correto, aí pode ser tanto da Soft 99, ou o hidratante de couro aqui da 3M, que vai ficar perfeito esse painel aqui, ó, que só com a limpeza ficou bonito, né, então eu imagino a hora que passar aqui um revitalizador, mas, ó, vou mostrar que realmente limpou, olha a diferença, ó, como dentro das ranhuras, ó, tava todo encarnido, e agora todo prástico novinho, todo limpinho, mesma coisa aqui, ó, olha as ranhuras aqui, ó, ó, deixa eu focar bem para mostrar, ó, repare que as ranhuras não tem mais aquele encarnido, e o lado de cá, ó, representava ser uma poeirinha, mas não é apenas uma poeirinha, estamos falando de anos de sujeira que foi acumulando aqui nessas ranhuras, ó, e deixou o painel totalmente encarnido, agora eu vou focar bem aqui, aí eu vou remover a fita para a gente ver, ó, se ficou alguma diferença ou não, ó, focando bem, e olha isso, galera, ó, dá para ver nitidamente, que o lado de cá não tem mais aquela poeira interna, né, aquela sujeira interna, e aqui ainda está todo impregnado, ó, é que agora abaixou o sol, se tivesse o sol mais forte, dá para ver certinho com as ranhuras, ó, mas, ó, pode ver que agora está limpinho, ó, e mesmo assim ainda estou vendo alguns encarnidinhos, ó, e pinga, pinga aqui o vejo é puro, passa com o pincel que ele vai remover, ó, lembrando que isso aqui foi apenas um exemplo, depois eu vou dar um pega geral aqui no painel, ó, e olha nesse outro ângulo aqui, galera, que dá para ver melhor, olha como aqui ficou um prático novo, posso passar a minha mão e a metade lá, ó, olha quanto estava encardido, ó, é que dependendo do ângulo que você olha, representa que não está tão sujo, representa que é apenas uma poeirinha, mas olha só quanto estava encardido esse painel aqui, ó, fora a sujeira internação superficial que tem, mas ele está impregnado dentro do painel, ó, aquela sujeira, ó, e aqui não, ó, aqui agora eu posso passar a minha mão, ó, limpinha, 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 ainda tem alguns detalhinhos, ó, que vocês podem ver aqui, ó, que é só depois eu vou repetir, daí eu vou passar certinho daí com o pincel, mas, ó, comparando, né, com o resto, ó, ficou bem mais limpo, e olha só, galera, para mostrar, ó, olha o balde, né, que eu estava com os produtos, com a misturinha mágica, sujou um pouquinho, mas olha o balde onde eu estava limpando o pano, o jeito que ficou, vou até jogar essa água aqui para a gente ver, um pincel de água suja, ó, e isso limpando só um pedacinho do painel, ó, e por que que é o legal de mostrar aqui, ó, senão vocês vão pensar que é apenas uma poeirinha superficial no painel, que qualquer paninho úvido resolveria, e não, estava sujo mesmo. E se você gostou dessa dica caseira, deixe seu like, se inscreva no canal aqui, não perca o projeto do Ninho, que está bem legal, eu acho que o vídeo mostrando ele em detalhes vai sair no domingo, ou se já tiver saído, eu deixo o link na descrição para vocês. E não perca também o dia que eu vou dar um trato, eu vou dar uma geral nele em um vídeo só. Em breve sai aí no canal esse vídeo. E quem quiser ver o vídeo onde eu peguei, dei um trato no Fusca, que é um outro projeto aqui no canal, e um vídeo só, dei um trato, deixei o Fusquinha a zero, já entra aqui, ó, que eu tenho certeza que vocês vão estar gostando aí do vídeo do Fusquinha. E esse outro lado aqui, ó, eu vou deixar mais duas dicas para você fazer no seu carro, ou na sua moto. Aqui no meio é para você se inscrever no meu canal, para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou, valeu!